Tá afim de saber como se faz a rotação de cura com o seu sacerdote da especialização de sagrado com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia intermediário avançado para sacerdote da especialização de sagrado, o nosso curador. Vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo misto de teórico e prático aqui. É importante dizer que eu recomendo construções de cura mais voltadas para raids. Eu vou tentar fazer um vídeo que não seja muito longo. Caso fique eu vou dividir em duas partes, mas é pra passar uma informação de maior qualidade pra vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, aumenta a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse podcast mesmo até chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de sagrado? Eu fiz aqui um top 4, em que em primeiro lugar nós temos a maestria, em segundo crítico, em terceiro versatilidade e em quarto a aceleração. Inteligência deve ser sempre o seu status primário, ele que vai aumentar diretamente toda a sua cura. Versatilidade aumenta o seu total de dano, aumenta a sua redução de dano recebido e também aumenta as suas curas. A aceleração aumenta a sua velocidade de lançamento de feitiços e reduz a recarga de algumas habilidades. O crítico aumenta a sua chance de causar o dobro de cura e a maestria eu vou explicar em breve. Beleza, vamos começar pelas habilidades que todo sacerdote possui, as habilidades de classe. Temos a primeira passiva, vontade férrea. Ataques corpo a corpo contra você fazem com que receba vontade férrea, reduzindo em 15% o dano recebido. Dura 8 segundos e pode acumular até 2 vezes. Essa é uma boa passiva defensiva para a gente. Ela faz o seguinte, toda vez que a gente receber um ataque corpo a corpo, a gente vai receber essa passiva que reduz em 15% o dano recebido. Dura 8 segundos e pode acumular até 2 vezes. Então, uma passiva defensiva. Temos Salto da Fé. Puxa o espírito de um membro do grupo ou rede, trazendo o alvo instantaneamente para a sua frente. Recarga de 1 minuto e meio. Essa habilidade serve para fazer o seguinte, vamos supor que durante o encontro, uma mecânica que você está ali na rede fazendo com o seu grupo ou da masmorra, algum integrante do seu grupo esteja mal posicionado, inclusive pode morrer se ele ficar ali e ele não está saindo. Você pode utilizar essa habilidade para puxar ele até você e salvar essa pessoa. Então ela serve para isso, para você ajudar um membro do seu grupo. Temos Ressurreição, traz um aliado morto de volta à vida com 35% dos pontos de vida emana. Este feitiço não pode ser usado em combate. Essa aqui é a nossa habilidade, Ressuscitar Padrão. É a mais base. Temos Reconforto Mental. Acalma o alvo, reduzindo em 10 metros o alcance de ataque dele. Somente afeta alvos humanoides ou draconianos. Não gera ameaça. Dura 20 segundos. Essa habilidade é uma habilidade de controle de grupo, porém ela também é muito restrita. Ou seja, você só pode usar em humanoides ou draconianos. Mas é bem comum você encontrar inimigos humanoides em raids. Então ela pode até ter uma utilidade melhor para você. Você vai usar ela quando? Você vai utilizar ela para reduzir em 10 metros o alcance de ataque dele. Por exemplo, você tem ali um mago. Por exemplo, um mago. Ele está batendo a distância. Você usa essa habilidade nesse mago, ele vai ter que chegar mais perto para poder causar dano. Vai funcionar dessa forma. Você reduz o alcance de ataque dele, obrigando ele a chegar mais perto. Temos prece desesperada. Aumenta em 25% o máximo de pontos de vida por 10 segundos. Você é curado instantaneamente nesse mesmo valor. Recarga de minuto e meio. Essa é uma habilidade de autopreservação, porque você só pode utilizar em você. Assim que você usa, você vai receber um aumento de 25% de máximo de pontos de vida e vai ser curado no mesmo valor. Então isso aqui é para situações é que você está recebendo dano pesado e você usa essa habilidade para você ser curado em uma boa quantia de forma instantânea. É recarga um pouco longa, mas tem formas de você reduzir aí o cooldown dessa habilidade. Temos palavra de poder fortitude. Embue o alvo em vitalidade, aumentando em 5% o vigor dele por uma hora. Se o alvo estiver no seu grupo ou raid, todos os membros do grupo ou raid são afetados. É, sempre que você for começar um grupo, use essa habilidade. Ela dura uma hora e você vai usar em todo mundo ao mesmo tempo. todo mundo vai receber esse bônus de 5% a mais de vigor. Então lembre-se sempre disso. Começou um grupo ou raid, já usa essa habilidade. Temos palavra de poder e escudo. Protege um aliado por 15 segundos. Absorvendo o X de dano, você não pode proteger novamente o alvo por 7.5 segundos. Essa é uma habilidade, que é uma habilidade de mitigação de dano no seu grupo, em que você usa um escudo nele. Ele vai absorver uma grande quantidade de dano durante 15 segundos, mas você não pode usar esse efeito nele de novo dentro de 7.5 segundos. Então, para você poder proteger ele de novo, é preciso esperar passar esse tempo. Temos infusão de poder. Imbui o alvo em poder por 20 segundos, aumentando a aceleração em 25%. Recarga de 2 minutos. Essa habilidade, ela é semelhante às habilidades de heroísmo, de distorção temporal, tendo em vista que você aumenta bastante a aceleração do aliado durante 20 segundos. A diferença é que, no distorção temporal, são 40 segundos de duração, e se eu não me engano, 40% de agilidade. Algo assim. De aceleração, quer dizer. Aqui, é reduzido. É um buff reduzido. 25% durante 20 segundos. Porém, a vantagem é que a recarga é muito curta, de 2 minutos, e não tem aquele mesmo problema do distorção temporal, por exemplo, que você não pode utilizar nenhum efeito semelhante durante 10 minutos. Então, esse infusão de poder, ele é um buff do mesmo tifo, só que com proporções reduzidas, mas é até melhor nessa questão. O único lado ruim é que se limita a um único alvo. Já a distorção temporal, todo mundo tem esse aumento. Mesmo assim, é uma habilidade muito boa. Temos grito psíquico. Solta um grito psíquico, fazendo com que 5 inimigos em um raio de 8 metros fujam, desnorteando-os por 8 segundos. De dano pode interromper o efeito, recarga de 1 minuto. Essa é uma habilidade de controle de grupo, em que você vai causar medo, vai fazer com que inimigos ali, em um raio de 8 metros de você, fujam, desnorteados, durante 8 segundos. Mas se alguém bater neles, o efeito pode ser cancelado. Temos dissipar magia. Dissipa magia no alvo inimigo, removendo um efeito mágico benéfico nele. Essa aqui é um dispel para o inimigo. Então, vamos supor, se o inimigo for suscetível a essa habilidade, e ele usar algum buff nele próprio durante o combate, você pode remover esse efeito dele, através desse dissipar magia. Temos dissipação em massa. Dissipa magia em um raio de 15 metros, removendo toda a magia nociva de 5 alvos aliados, e um efeito benéfico de 5 alvos inimigos. Essa dissipação é potente a ponto de remover efeitos mágicos que normalmente não são dissipáveis. Recarga de 45 segundos. Esse é o nosso dispel em área. É uma habilidade muito boa, e como vocês viram, tem vários efeitos. Primeiramente, você usando essa habilidade, você vai escolher uma grande área para você poder utilizar. Você vai remover todos os efeitos nocivos de até 5 alvos nessa área, e vai remover um efeito benéfico de até 5 inimigos nessa mesma área. Além disso, efeitos que normalmente não dá para despelar, dessa forma você pode. Então, é uma habilidade muito importante para você ter conhecimento quando você for jogar de sacerdote sagrado. Temos desvanecer. Você desvanece, removendo toda a sua ameaça, e reduzindo o alcance do ataque dos inimigos contra você por 10 segundos. É carga de 30 segundos. Essa é uma habilidade de mitigação de dano também, só que de forma diferente. Ao invés de ser um escudo, reduzir o dano recebido, o que ela vai fazer? Vai remover a ameaça que está em você, dos mobs que estiverem atrás de você, ajudando até o tanque a puxar eles de volta, e vai reduzir o alcance do ataque deles contra você durante 10 segundos. Então, assim, eles vão ter que chegar muito mais perto para poder bater em você. Nesse meio tempo, dá para você correr o tanque e recuperar a ameaça. Temos Cura Celery, um feitiço rápido que cura X pontos de vida de um aliado. Essa é uma habilidade de cura boa, a cura dela é muito boa, uma recarga, um tempo de lançamento, na verdade, particularmente curto, mas a um custo de mana um pouco elevado. Dependendo da situação, é um pouco elevado, mas ainda assim, é uma grande cura com um tempo de lançamento bem curto. Temos Controle Mental. Essa é uma habilidade de controle de grupo, o nome já sugere. Controla a mente, controla uma mente que tenha até um nível a mais que você por 30 segundos. não funciona contra seres demoníacos, mortos-vivos e mecânicos. Compartilha função, compartilha diminuição progressiva com outros efeitos dos orientadores. Essa é uma habilidade de controle de grupo, como eu citei. Ela funciona da seguinte forma, você não vai poder usar nem demônios, nem mortos-vivos, nem mecânicos, qualquer outra raça você vai poder usar. Ela serve para você, por exemplo, realizar alguma mecânica de grupo ali que o seu grupo precise durante o encontro, porque praticamente você vai controlar um mob, que tem até um nível a mais do que você. No caso que a gente teve o máximo 60, seria 61. E você vai poder controlar mesmo aquele inimigo ali, aquele mob, aquele ADD, vai poder realizar até algumas funções ali com ele. Então, essa é uma habilidade situacional e, por exemplo, se você souber que você pode ajudar o grupo com ela, você pode utilizar. Lembrando que você vai ficar, você vai tomar o controle daquele inimigo, mas você vai ficar, seu personagem vai ficar parado ali no lugar porque ele está controlando alguém. você não fica com o controle dos dois personagens, somente do que você controlou, né? Então, tem essa questão aí também. Temos a grilhoar morto-vivo. Agrilhou o morto-vivo inimigo por 50 segundos, impedindo qualquer ação ou movimento do alvo, dando cancel o efeito limite de 1. Outra habilidade de controle de grupo e muito boa, porém é muito limitada. Você só vai poder fazer isso em alvos mortos-vivos, né? Então, dependendo do tipo de encontro, do tipo de raid que você está, essa habilidade não vai ser funcional. Mas se for, você pode utilizar que vai ter uma boa utilização aí para você controlar grupo, seja para separar por alguma mecânica ou por outro motivo. Agora vamos para as nossas habilidades da especialização de sagrado. Maestria eco de luz. Seus feitiços de cura direta curam mais X% ao longo de 6 segundos. O que isso quer dizer? Um exemplo de cura direta aqui. Cura. Você vai curar, vai causar uma grande quantidade de cura ali no alvo. E, além, como você fez uma cura direta com essa habilidade, um percentual dessa cura vai ser realizado ao longo de 6 segundos. Ou seja, na forma de cura sobre tempo. Então, todas as suas curas de cura direta, todas as suas habilidades de cura direta vão curar mais um percentual X ao longo de 6 segundos. Como uma cuninha aí de ao longo do tempo. Espírito da redenção. Ao morrer, você se torna um espírito da redenção por 15 segundos. Você não pode se mover, atacar, receber ataques, receber feitiços, nem efeitos. E seus efeitos de cura não custam mana. Quando o efeito termina, você morre. Funciona dessa seguinte forma. Você morre e vira esse espírito. E você consegue continuar curando o seu grupo, usando todas as habilidades que você quiser durante esse período aqui de 15 segundos. Assim que o efeito acaba, você morre. Resumindo é isso. O interessante desse efeito é que mesmo quando você morre, você ainda pode ajudar o seu grupo e isso pode até evitar que aconteça um reset naquela luta da rede que você está fazendo. Porque mesmo morto durante 15 segundos ali, você pode usar todas as suas habilidades. Como não custa mana, o que é interessante você fazer? Usar as habilidades mais fortes que você tem aqui, incluindo o cura Celery, que cura mais rápido, para você causar cura pesada ali no seu grupo, já que você vai morrer mesmo. Você já morreu, em teoria, você só está fazendo uma hora extra ali, uns 15 segundinhos extras, para poder ajudar o seu grupo. Então, se você morreu, você vai virar esse espírito, cure o máximo que você puder. Cura em área, cura individual, enfim, outras habilidades aqui que eu vou citar. Temos símbolo da esperança, aumenta a moral dos integrantes do grupo ou raid em um raid de 40 metros. Eles recarregam 60 segundos de uma habilidade maior de defesa e recuperam 18% do mana faltante ao longo de 4.6 segundos. Essa habilidade é importante para você ajudar o seu grupo. O que ela vai fazer? É uma recarga alta de 5 minutos. Ela, por exemplo, tem vários cooldowns defensivos, por exemplo, que tem uma recarga longa. Então, o que essa habilidade vai fazer pelo seu grupo em si, principalmente dos tanques. Vai reduzir em um minuto a recarga delas. Ou seja, vai ajudar o seu grupo dessa forma, porque são habilidades de defesa. Além disso, recupera 18% dos pontos de mana faltantes ao longo de 6 segundos. O que isso quer dizer? As pessoas do seu grupo que usam mana vão receber essa regeneração ao longo de 4.6 segundos, essa habilidade é canalizada. Então, você vai ajudar os curadores a recuperar mana e os tanques a recuperar habilidades de mitigação de dano. Então, qual é o momento interessante para você usar essa habilidade? Momentos de pico de dano, momentos de sufoco, porque você sabe que eles vão gastar tais habilidades e vão gastar muita mana também para curar. Então, esse seria o momento ideal para usar essa habilidade. Até porque ela tem uma recarga alta, 5 minutos. Temos ressurreição em massa. Traz todos os membros do grupo de volta à vida com 35% dos pontos de vida e mana. Este feitiço não pode ser usado em combate. Essa é a nossa habilidade de ressuscitar em massa. Ou seja, a gente vai trazer de volta ali os membros do grupo que morreram de forma atingindo mais de uma pessoa, diferente do nosso ressuscitar padrão que é individual. Temos renovar. Inspira o alvo a ter fé na luz, instaurando X pontos de vida ao longo de 15 segundos. É uma cura muito boa ao longo do tempo. É uma cura pesada. Temos purificar. Dissipa os efeitos nocivos no alvo, removendo todos os efeitos mágicos e de doença. É a carga de 8 segundos. Esse é o nosso dispel padrão. Então, assim, a gente tem dois tipos de dispel consagrado. Tem o dispel normal, individual, que é esse aqui, o purificar. E o nosso dissipação em massa é o dispel em área. Ou seja, temos dois tipos. Temos prece de cura. Uma prece poderosa que cura X pontos de vida do alvo e de quatro aliados mais próximos em um raio de 40 metros. 1.8 segundos é o tempo de lançamento. Essa habilidade praticamente é o seguinte. Você escolhe um alvo quando você utiliza. Você vai causar uma cura moderada nele e também alguns aliados próximos do seu alvo. Então, é uma das nossas habilidades aqui de cura em área. Temos prece da recomposição. Lança uma proteção sobre um aliado, restaurando X pontos de vida da próxima vez que ele receber dano. Em seguida, propaga-se para outro aliado em um raio de 20 metros. Propaga-se até 5 vezes e dura 30 segundos após cada propagação. Então, beleza. Essa aqui é uma habilidade de cura que a gente tem que basicamente é uma habilidade de preparação para curar. Então, vamos supor, a gente usou no tanque. Beleza, ele está ali durante um tempo. Quando começa a luta, a primeira vez que ele receber dano, ele já vai receber uma cura e esse efeito vai se propagar para até 5 aliados depois dele, fazendo o mesmo efeito. Quando esses alvos recebem dano, eles recebem uma cura e pulam para o próximo. Faz isso até 5 vezes e tem uma recarga de 11 segundos. É interessante manter esse efeito sempre que possível porque ajuda bastante a curar o grupo. Temos palavra sagrada, serenidade. Realiza um milagre curando X pontos de vida de um aliado. Carga de 1 minuto, recarga reduzida em 6 segundos ao lançar cura ou cura séria. Essa é uma habilidade de cura pesadíssima. Ela cura bastante mesmo. É uma das nossas melhores habilidades para curar. A recarga dela nem é tão longa se você for parar para ver, recarga de 1 minuto, gasta uma quantidade considerável de mana, mas a recarga dela ainda é reduzida em 6 segundos cada vez que você lança cura ou cura séria. Então mantenha sempre essa habilidade em mente porque ela ajuda muito o seu grupo. Ela cura realmente bastante. Temos palavra sagrada, santificar. Libera uma luz milagrosa no local selecionado curando X pontos de vida de até 6 aliados em um raio de 10 metros. Recarga de 1 minuto, recarga reduzida em 6 segundos ao lançar prece de cura e em 2 segundos ao lançar renovar. Então toda vez que a gente usa essas habilidades aí a gente diminui um pouco a recarga dessa palavra sagrada santificar. Basicamente ela é uma habilidade de cura em área. Ela cura bastante pontos de vida de até 6 aliados em um raio de 10 metros. Então no caso ela não cura acima de 6 aliados. Mesmo assim é uma boa cura e cura bastante. Temos hino divino. Cura X pontos de vida de todos os integrantes do grupo Orade em um raio de 40 metros ao longo de 7.4 segundos. Cada cura aumenta a cura recebida por eles em 4% por 15 segundos. Acumula. Cura aumentada em 100% quando não está em um raid. É uma recarga de 3 minutos. Essa é uma habilidade cura em área também muito boa. Ela cura uma grande quantidade de pontos de vida ali do seu grupo ao longo de 7.4 segundos. É importante lembrar que como ela é canalizada você não pode realizar nenhum outro tipo de ação. Então por exemplo enquanto estou aqui utilizando o hino divino eu não posso me mexer. Se eu me mexer vou cancelar o efeito. Então tem esse lado do AI antes de você utilizar. Então o interessante é que você esteja em um local seguro que você sabe que não vai precisar se movimentar para utilizar. Porque senão você vai simplesmente jogar fora e a recarga dela é meio longa. E o outro detalhe importante é que se você estiver em raid ela vai curar normal esse valor que eu falei. Mas se você estiver em masmorra ou outro tipo de encontro sei lá conteúdo aberto sei lá enfim masmorra é o mais importante tirando o raid. Então se você estiver em masmorra a cura é aumentada em 100%. Então essa é uma habilidade muito boa dada a especialização para você curar em masmorras míticas e etc. Temos espírito guardião. Convoca um espírito guardião para zelar pelo alvo aliado por 10 segundos aumentando em toda a cura recebida aumentando toda a cura recebida em 60% e se sacrificando para evitar que o alvo morra. O sacrifício encerra o efeito e cura 40% do máximo de pontos de vida do alvo. Pode ser lançado sob atordoamento. Grandes quantidades de dano mataram o alvo apesar de ser feito. Recarga de 3 minutos. O que essa habilidade vai fazer? Você usa o espírito guardião no alvo. Ele vai ficar com acabou de sumindo aqui. Não dá para mostrar isso no boneco mas enfim vão ficar umas asinhas aqui no boneco e o efeito é o seguinte toda a cura que esse alvo receber durante esses 10 segundos vai ser aumentada em 60%. Caso ainda assim não seja o suficiente e esse alvo morra durante o encontro ele não vai morrer. No lugar dele o espírito guardião vai morrer e ele vai ser curado em 40% do máximo dos pontos de vida e o efeito de aumentar a cura nele vai ser dissipado. Beleza. Você pode lançar essa habilidade mesmo se você estiver atordoado. Ok. Porém se o alvo for morrer por uma grande quantidade de dano de uma vez só o espírito guardião não vai salvar ele. Ele vai morrer de qualquer jeito. Essa habilidade aqui é uma habilidade para você utilizar em situações que você vê realmente que a vida do tanque está descendo muito rápido ou se você for usar no DPS e tal tem uma grande chance de você salvar ele principalmente pelo efeito primário de você curar ele mais e mais e mais mas ainda assim tem risco dele morrer se o dano fatal nele for muito elevado. Temos cura um feitiço eficiente que cura X pontos de vida de um aliado. Essa habilidade tem um custo de mana pequeno tem o tempo de lançamento um pouco maior 2.3 segundos mas a cura dela é muito boa é uma grande quantidade de cura mesmo uma cura pesada e a um custo baixo temos círculo de cura cura X pontos de vida do alvo e de 4 aliados feridos em um raio de 30 metros que é carga de 14 segundos é uma habilidade de cura em área que não cura não é uma cura expressiva mas é uma cura diária que vai curar a vida do alvo e de até 4 aliados feridos em um raio de 30 metros do alvo no caso por exemplo aqui estou curando aqui esse boneco de treinamento vou usar círculo de cura eu vou curar ele e quem tiver próximo vai ser curado ali também mas até 4 aliados em uma quantidade mediana de cura beleza meus amigos agora que eu já expliquei as habilidades de classe e de especialização vamos para a explicação e recomendação dos melhores talentos da primeira linha nós temos esclarecimento uma habilidade passiva você regenera 10% de mana mais rapidamente é uma habilidade muito boa tendo em vista que normalmente a gente que cura pode acabar tendo problemas de gerenciamento de mana então esse aqui é um talento muito bom vai regenerar a mana para você segundo lugar nós temos trilha de luz ao lançar cura ou cura celery 35% da cura é reaplicada no alvo anterior curado com cura ou cura celery então vamos supor aqui que tem dois tanques eu sou o segundo tanque no caso eu usei cura ou cura celery nesse daqui que está selecionado esse anjo grandão beleza quando eu for curar outra pessoa 35% dessa cura vai voltar para o primeiro alvo que eu curei com cura ou cura celery vai fazer isso entendeu então por exemplo tanque A e B eu fui e curei o tanque A quando eu for curar o tanque B 35% dessa cura vai voltar para o tanque A é isso que ele vai fazer pé renovada suas curas são aumentadas em 10% nos alvos com renovar isso quer dizer que os alvos que você colocar a cura sobre tempo de renovar vão ser curados em mais 10% das suas curas ali nele só vai funcionar se o alvo tiver esse buff do renovar que é a cura sobre tempo dessa linha de talentos eu vou recomendar para vocês entre esclarecimento e trilha de luz em primeiro lugar eu vou recomendar o esclarecimento porque ele vai melhorar muito nossa regeneração de mana e isso vai ser muito importante para a gente principalmente se você é iniciante regeneração de mana vai ser algo que vai ser muito importante para você mas caso você não queira aí a segunda opção vai ser o trilho de luz porque ela também é muito boa porque resumindo toda vez que você cura alguém com cura celere ou cura 35% dessa cura vai ser direcionada ao alvo passado da sua cura ou cura celere é restrito a essas duas habilidades mas ainda assim é um talento muito bom porque você cura uma pessoa e uma outra pessoa de forma indireta resumindo você vai curar duas pessoas ao mesmo tempo mas um com cura reduzida então caso você não queira esclarecimento em primeiro lugar minha segunda recomendação é o trilho de luz da segunda linha de talentos nós temos misericórdia do anjo dano recebido reduz a recarga de prece desesperada com base na quantidade de dano recebido lembrando que prece desesperada é aquela habilidade de cura instantânea que só serve para nós então conforme você recebe dano a recarga dela é reduzida para você poder se curar e se auto preservar na segunda linha nós temos corpo e alma palavra de poder escudo e salto da fé aumentam em 40% a velocidade de movimento do seu alvo por 3 segundos então toda vez que você usar escudo em alguém ou salto da fé eles vão receber movimentação extra durante 3 segundos e da última opção dessa linha nós temos pena angelical põe uma pena no local selecionado o primeiro aliado que pisar nela receberá um aumento de 40% na velocidade de movimento por 5 segundos apenas 3 penas podem ser colocadas por vez máximo de 3 cargas recarga de 20 segundos o que acontece dessa linha de talentos é o seguinte dessa linha aqui dois talentos são talentos para você melhorar a movimentação do grupo que é o corpo e alma e o pena angelical e tem uma que é para autopreservação se você busca autopreservação que é o meu caso eu recomendo misericórdia do anjo se você busca nessa linha de talentos movimentação minha recomendação vai para pena angelical você aumenta a movimentação geral do seu grupo tanto deixando passivamente no chão quanto se você achar que deve utilizar naquela pessoa em específico da terceira linha de talentos nós temos ondulação cósmica quando a recarga da palavra sagrada serenidade ou da palavra sagrada santificar for concluída você causará um estouro de luz curando x pontas de vida de até 5 alvos feridos você usou uma dessas palavras quando a recarga dela for concluída você vai emitir um estouro de luz que vai curar até uma pequena quantidade de vida de até 5 aliados em segundo lugar nós temos anjo da guarda quando o espírito guardião expira sem salvar o alvo da morte ou seja você usou o espírito guardião mas você não conseguiu ele morreu a recarga restante é reduzida em 60 segundos então toda vez que a gente não conseguir salvar algum com essa habilidade a recarga dela vai ser reduzida em 60 segundos em terceiro lugar nós temos a lei vida aumenta em 50% a duração do espírito da redenção aumenta em 30% o alcance dos seus feitiços de cura enquanto for um espírito da redenção então se você morrer e virar aquele espírito que eu mostrei se você pegar esse talento o efeito vai durar 50% ou mais e vai aumentar também o alcance dos seus feitiços de cura melhorando aí a área em que você vai atuar enquanto você for o espírito da redenção dessa linha de talentos o que eu vou recomendar para vocês que vai aumentar de qualquer forma em uma pequena quantidade a cura é a ondulação cósmica mas caso você não queira pegar esse talento não goste ou prefere uma segunda opção aí vai depender um pouco da situação porque por exemplo se você estiver usando o espírito guardião com frequência você pode pegar o anjo da guarda mas se por exemplo você está morrendo com frequência ou você acredita que você vai morrer de qualquer forma você pode pegar a lei em vida mas o ideal é que a gente evite morrer morrer na verdade não é muito objetivo porém esse talento aqui ele vai melhorar a sua situação de cura caso você morra então fica a minha recomendação dessa forma em primeiro lugar eu recomendo a ondulação cósmica porque em teoria você não vai morrer mas se por um acaso você tem certeza que você vai morrer e quer melhorar isso pega a lei em vida se você não planeja morrer não acha que vai morrer e está usando o espírito guardião com frequência pega o anjo da guarda da quarta linha de talentos nós temos voz psíquica reduz em 30 segundos a recarga de grito psíquico que é o nosso controle de grupo que causa medo nos alvos ali próximos vamos reduzir em 30 segundos em segundo nós temos censura palavra sagrada castigar atordou o alvo por 4 segundos e não é dissipada por dano é uma habilidade de dano que eu não citei porque aqui eu vou explicar somente as habilidades de cura mesmo então se você vai jogar de sacerdote sagrado e pretende causar dano etc basta você dar uma lida dessas habilidades que eu não citei por último nós temos força rutilante causa um estouro de luz ao redor de um alvo aliado repelindo e reduzindo em 70% a velocidade de movimento dos inimigos próximos 3 segundos recarga de 45 segundos esse talento é um talento de controle de grupo o que ele vai fazer você usa ali ao redor de um alvo na verdade você vai escolher um alvo vai usar essa habilidade os inimigos próximos daquele alvo vão ser repelidos e vão ter redução de velocidade de movimento então por exemplo tem um grupo de inimigos aqui em mim aí eu vou utilizar essa habilidade eu causei esse estouro de luz os inimigos ali eles vão ser repelidos e sofrer lentidão dá tempo de eu correr e o tanque me ajudar essa linha de talentos aqui o que eu vou recomendar vai ser esse força rutilante é a melhor opção aqui de controle de grupo e as outras eu não acho que elas são viáveis mas se eu tiver que recomendar uma segunda opção aqui caso você não tenha gostado dessa e queira algo passivo aí eu vou recomendar o voz psíquica porque pelo menos vai reduzir a recarga de um outro controle de grupo que a gente tem da quinta linha de talentos nós temos torrente de luz seus feitiços de cura e punição que é uma habilidade de dano tem 8% de chance de tornar a sua próxima cura celery instantânea e sem custo de mana acumula até duas vezes é uma passiva muito boa ela vai fazer com que no caso aqui como eu só estou falando sobre cura o nosso feitiço de cura a habilidade que é chamada apenas de cura tem uma pequena chance de fazer com que a próxima cura celery seja instantânea e sem custo de mana e ainda pode acumular até duas vezes então uma passiva muito boa como segunda opção temos cura vinculada cura x pontos de vida do seu alvo e de outro alvo aliado em um raio de 20 metros ou seja ela vai curar você um outro alvo e um outro alvo ainda próximo em uma quantidade moderada de pontos de vida reduz em 3 segundos a recarga restante de palavra sagrada serenidade e da palavra sagrada santificar tem um tempo de lançamento de 1.4 segundos mas com um custo razoável dos pontos de mana temos círculo de prece usar círculo de cura reduzir em 25% o tempo de lançamento da sua prece de cura por 8 segundos ou seja toda vez que você utilizar círculo de cura vai reduzir em 25% o tempo de lançamento da sua prece de cura por 8 segundos bom dessa linha de talentos o que eu vou recomendar para vocês vai ser o torrente de luz ter esse proc de passiva onde cura celery pode ser lançado de forma instantânea e sem custo e acumulando até 2 vezes é muito útil vai ser muito útil para a gente caso você não queira essa opção prefira uma outra por algum outro motivo até você queira algo mais especializado em cura em área aí segunda melhor opção é o círculo de prece além dela ser passiva se você está curando bastante em área você vai acabar utilizando bastante o seu círculo de cura então toda vez que você utilizar o círculo de cura sua prece de cura vai ser lançada 25% mais rápido então para efeitos de cura em área esse talento aqui ele é muito bom e fica como minha segunda recomendação na sexta linha nós temos benção sua prece de recomposição tem 25% de chance de aplicar renovar em cada alvo que cura ou seja você usou prece da recomposição no tanque tem 25% de chance de aplicar renovar nele quando ele é curado e quando o efeito da prece colar para outro alvo e ele curar aquele alvo antes de saltar para o próximo tem 25% de chance de aplicar renovar nele também que é uma cura que é uma cura sobre tempo que é muito boa então esse talento ele vai fazer isso dessa forma a segunda opção é estrela divina lança uma estrela divina a uma distância de 24 metros à frente curando x ponto de vida dos aliados causando x de dano sagrado aos inimigos no caminho após alcançar o local destino a estrela divina retorna para você curando os aliados e causando danos aos inimigos no caminho novamente cura reduzida acima de 6 alvos o que isso quer dizer? você lança uma bola para frente se tiver inimigo ali ela vai causar dano se tiver aliados ela vai curar assim que ela voltar vai fazer o mesmo efeito mas é aquilo você pode muito bem errar dessa forma porque inimigos podem sair da frente os aliados podem sair da frente também então dependendo da situação você pode acabar errando usando essa habilidade a terceira opção seria o Halo cria em torno de você um anel de energia sagrada que se expande rapidamente para um raio de 30 metros curando x pontos de vida de aliados e causando x dano sagrado aos inimigos cura reduzida acima de 6 alvos recarga de 40 segundos essa habilidade vai fazer com que um estouro de energia aconteça em você e vai se expandindo dentro de um alcance de 6 metros de 30 metros você vai curar uma quantidade de vida dos aliados e causar dano aos inimigos também dentro dessa área só que acima de 6 alvos aliados a cura é reduzida então assim para uma raid você acaba que tem 24 pessoas então a cura vai ser um pouco reduzida dessa linha de talentos aqui minha recomendação vai ser entre Halo e entre Benson eu recomendaria em primeiro lugar o Benson mas o Halo também é muito bom eu prefiro o Benson pelo seguinte você tem uma chance altíssima de você ficar espalhando renovar em vários alvos sem precisar você fazer isso manualmente desde que você utilize o prece da recomposição com frequência e você vai fazer isso então a primeira recomendação aqui é o Benson e a segunda recomendação vai ser o Halo que ela é boa de qualquer forma mas a cura é reduzida acima de 6 alvos então em primeiro lugar recomendo o Benson e em segundo o Halo da última linha de talentos nós temos Luz dos Narus reduz em 33% a recarga das suas palavras sagradas ao lançar feitiços específicos ou seja é um talento para você reduzir bastante a recarga das suas palavras sagradas em segundo lugar nós temos apoteose conclui a recarga das suas palavras sagradas e assume uma forma sagrada e pura por 20 segundos aumentando em 300% as reduções de recarga das suas palavras sagradas e reduzindo em 100% o custo delas ter uma recarga de 2 minutos essa é uma habilidade de burst de cura é para você utilizar em situações problemáticas de dano consistente ao picos de dano que podem matar as pessoas do seu grupo é o ideal que você guarde mais para esses momentos problemáticos porque primeiro que quando você usa vai concluir logo a recarga das suas palavras sagradas você já vai ter elas para você durante 20 segundos você aumenta em 300% a redução de recarga das palavras sagradas e vai reduzir em 100% o custo dela então o que ela vai fazer quando a gente usa a palavra serenidade por exemplo a gente tem uma redução passiva de recarga dela quando a gente utiliza cura ou cura celery o apoteose ele vai melhorar muito essa recarga proveniente de forma passiva para a gente poder utilizar a serenidade de novo então por exemplo a gente usou o apoteose a gente usa umas duas ou três curas celery por exemplo e já vai poder utilizar de novo a palavra sagrada serenidade como dura 20 segundos essa nossa forma de apoteose vai dar para a gente utilizar várias palavras sagradas e serenidade nesse período e sem custo de mana o custo de mana das palavras sagradas vão ser zero eu dei o exemplo do palavra sagrada serenidade porque ela é de cura direta ela é melhor que a gente tem mas a gente poderia gastar de qualquer forma se quiser para o palavra sagrada santificar por exemplo por último nós temos palavra sagrada salvação cura x pontos de vida de todos os aliados em um raio de 40 metros além de conceder renovar e duas aplicações de prece da recomposição a cada um deles tem um lançamento de 2.3 segundos recarga reduzida em 30 ao lançar 30 segundos ao lançar palavra sagrada serenidade ou palavra sagrada santificar é uma recarga de 12 minutos a princípio você pode pensar eu nunca vou pegar essa habilidade porque a recarga é de 12 minutos mas na verdade não é assim o que acontece ela faz uma quantidade moderada de cura a todo mundo do grupo além disso ela vai conceder renovar a todo mundo que é uma cura sobre tempo muito boa e duas aplicações de prece da recomposição a cada um então assim vai curar todo mundo e vai aplicar essas habilidades que são boas em todos os seus aliados e a recarga dela é reduzida em 30 segundos sempre que você lançar a palavra sagrada serenidade ou santificar então assim você vai acabar utilizando essas palavras sagradas com frequência então vai reduzir a cada vez que você usa são 30 segundos de recarga a menos então dá pra reduzir essa habilidade conforme você vai usando essas habilidades dá pra reduzir mais ou menos aí uns 6 5 minutos de recarga então por mais que pareça muito a princípio você consegue reduzir bastante a recarga dessa habilidade é que ela é muito boa pra situações assim que o grupo inteiro tá passando por muito dano então dá pra você ajudar dessa forma porque se a recarga não fosse longa também seria meio apelativo né então funciona dessa forma mas é um talento que é mais pra você curar em área e em situações muito problemáticas né ou seja picos de dano altíssimos e em todo mundo ao mesmo tempo a escolha do talento que você vai pegar aqui dessa linha todos os três são viáveis todos os três mas o que vai depender é da situação que você tá passando porque por exemplo a opção mais viável aqui mais fácil e pra iniciantes seria o luz dos narus é uma passiva né então ela já é mais fácil de você gerenciar e ela é bem tranquila ela reduz bastante a recarga das suas palavras sagradas quando você lança feitiços como cura cura célere por exemplo então ela reduz mais ainda então é um é um talento bom e simples o apoteose ele seria mais para situações de dano dano alto de pico de dano alto pra você ajudar com curas diretas né por exemplo o dano o tanque tá sofrendo dano pesado e com os altíssimos de dano correm risco de morrer com apoteose graças a palavra santificar você consegue ajudar ele de forma mais direta já que cura bastante não que você seja obrigado a usar só nele mas assim ele durante 20 segundos ele melhora muito as suas reduções de recarga tanto pra cura direta do palavra sagrada serenidade quanto também pro palavra sagrada santificar que é uma cura boa em área então não é nem que seja exclusiva pra você curar de forma direta né de alvo único então assim essa é uma boa opção pra você melhorar a frequência que você vai utilizar palavra sagrada serenidade ou palavra sagrada santificar e ainda vai economizar mano porque você vai reduzir em 100% o custo dessas duas palavras então esse talento ele é bom pra você pegar por essa questão já o palavra sagrada salvação é a melhor opção pra cura em área com potencial alto né pra você salvar um grupo que todo mundo corre risco de morrer praticamente apesar da recarga ser alta como eu falei ela cai bastante conforme você usa outras habilidades então assim é uma boa ferramenta onde você sabe que suas curas regulares não vão ser suficientes numa luta né literalmente ela vai fornecer aí uma salvação durante um certo breve momento né e dê pra você depois dar uma contornada e salvar com curas em área o seu grupo a princípio dessa linha de talentos eu vou recomendar pra vocês o apoteose é uma recarga de dois minutos então a cada dois minutos você pode usar bastante palavra sagrada serenidade palavra sagrada santificar graças a esse talento que vai ajudar muito nas suas curas a princípio eu vou recomendar essa como primeira opção se você quer algo passivo porque você é novato e tá com dificuldade tá confuso em várias coisas pega o luz dos narus se você não não tem problema com isso aí a segunda opção fica como palavra sagrada salvação pra momentos específicos de dano pesado em todo o grupo é uma forma de você evitar que cause um reset ou um wipe então fica essa recomendação beleza meus amigos agora que eu já expliquei as habilidades de classe de especialização expliquei e recomendei talentos vamos passar pra parte prática que como vocês já devem estar acostumados é diferente das partes práticas de tanque e... de tanque não de DPS né tanto tanque quanto os meus guias de curador a parte prática vem um pouco diferente por quê? porque ao invés de eu só chegar e mostrar uma rotação eu vou fazer o seguinte eu vou explicar pra vocês quais as situações que vocês devem utilizar as habilidades pra que quando você estiver numa raid dependendo da situação você saiba o que você vai fazer porque se eu entrar numa raid agora por exemplo mostrar um exemplo de cura cada grupo é um grupo cada situação é uma situação cada boss é um boss então são situações diferentes que apenas vão me fazer perder tempo então eu vou pegar vou explicar aqui quando vocês utilizarem qual a situação pra vocês utilizarem as suas habilidades beleza? então vamos lá começo de luta qualquer qualquer que seja o encontro você tá em raid ou você tá em masmorra você vai utilizar aqui o seu palavra de poder fortitude você vai garantir aí um bônus pra todo mundo de 5% de vigor aumentado não esqueça disso dura uma hora beleza vamos falar sobre as habilidades de ressuscitar que a gente tem a gente tem ressuscitar em combate? não, não tem a gente só tem o ressuscitar básico que é fora de combate pra um alvo e o ressurreição em massa que traz todo mundo de volta à vida fora de combate outro ponto é habilidade de mitigação de dano no seu grupo escudo palavra de poder escudo sempre procure manter essa palavra de poder escudo em bastante alvos mas é claro você também não vai tentar colocar escudo no seu grupo inteiro o ideal é que você utilize pelo menos em alguns alvos sei lá entre 3 3 a 4 alvos que você você tenha certeza que eles vão sofrer dano estão sofrendo dano ali e que você isso aí vai ajudar você a segurar um pouco vai segurar um pouco a vida dele antes de você poder curar ele então assim primeiramente sempre mantenha no tanque como tem dois tanques o ideal é que você faça o que? mantenha pelo menos sempre em dois alvos que vão ser os tanques mas por exemplo se você vê que um DPS ali que você vai curar tá passando sufoco usa nele também se você vê que algum outro curador do seu grupo tá passando por também tá apanhando usa nele ou até em você próprio dependendo da situação mas o ideal é que a princípio você esteja longe de dano pra você poder focar mais na cura do seu grupo não esteja você dando problema tendo problema dando trabalho então é interessante que você sempre mantenha a palavra de poder escudo a cada 7.5 segundos porque você não pode repetir pelo menos nos dois tanques pelo menos isso é interessante que você faça é uma boa mitigação de dano e vai dar tempo de você regenerar a vida dele porque ele vai estar negando uma quantidade de dano beleza então falei sobre aumento de vigor as habilidades de ressuscitar e sobre mitigação de dano vou falar agora sobre os dispels quando que a gente vai usar o nosso dispels já que a gente tem dois a princípio se o nosso grupo está recebendo debuffs assim de forma individual vamos dizer assim e apenas em casos isolados por exemplo ah o tanque está levando recebeu ali um debuff mas o esporadicamente que esse debuff está aparecendo e é mais num alvo ou em outro a gente vai focar no dispel individual que é o purificar agora se graças a alguma mecânica várias pessoas receberam debuffs ao mesmo tempo isso já é um pouco mais preocupante e a gente vai usar o que? o dissipação em massa é uma área grande que a gente tem para utilizar então por exemplo se dentro dessa área aqui imagine que tem um grupo de pessoas que graças a uma habilidade do boss recebeu debuffs ali ao mesmo tempo a gente não vai ficar usando purificar em um por um a gente vai fazer o que? dissipação em massa só que ele tem um alto custo de mana então a gente não vai usar de qualquer forma toda hora mas é uma ótima ferramenta então relacionados aos dispels a gente vai usar dessa forma agora vamos falar sobre as curas ao longo do tempo que a gente tem quais são elas? é o renovar que é uma cura muito boa é ideal que a gente mantenha sempre no tanque pelo menos ou o que a gente vai fazer? a gente já começa no tanque usando o escudo e o renovar porque ele vai recebendo uma cura passiva vai negando dano dá para a gente prestar atenção tanto em outros jogadores quanto a gente está analisando a situação de como vai ser aquela luta ali se vai ser mais tranquila se é aquele momento o que você pode fazer ou que às vezes no começo o tanque de fato não está levando tanto dano enfim no caso de DPS isso aqui ajuda também porque enquanto a gente está prestando mais atenção no tanque se você vê que o DPS tomou uma quantidade de dano ali você já usa o renovar nele usa uma cura e volta suas preocupações para coisas mais importantes então a gente vai utilizar dessa forma mas é uma cura muito boa o custo de mana não é elevado e dura 15 segundos não dá para manter em todo mundo senão você também vai ficar sem mana e não vai fazer mais nada mas é ideal que pelo menos no tanque você mantenha esse efeito a cada 15 segundos é importante você fazer isso porque o tanque vai levar dano constante por exemplo também você pode utilizar em você se você estiver levando dano e precisar se movimentar com frequência afinal como ela é uma cura sobre tempo você vai fugir de uma determinada situação enquanto você passivamente vai estar sendo curado por você próprio e a outra é o prece da recomposição antes de começar a luta um pouquinho antes não muito antes você já vai usar essa prece da recomposição vai ficar aqui um buff no aliado não dá para usar no boneco de treinamento porque ele fica sempre com essa vida aqui e o efeito está sendo cancelado eu ia mostrar deixa eu ver se dá para usar nele deixa eu ver se dá para usar em mim é aqui pronto melhor prece da recomposição ele tem aqui 10 cargas e ele vai durar aqui por 30 segundos esse efeito a hora que eu levar um dano esse efeito vai pular para um outro aliado vai pular para esse daqui por exemplo então assim eu levei um dano recebi uma curinha ele pulou para esse daqui a hora que ele receber dano vai pular para um outro enfim qual é o interessante você fazer manter sempre isso no tanque porque no mínimo do mínimo ele vai pular para o outro tanque vai pular para um aliado que está lutando corpo a corpo ali perto então uma quantidade de pessoas vão ser curadas e graças ao nosso talento aqui do Benson tem uma boa chance deles receberem o que? o renovar que é a cura sobre tempo pesada que a gente tem então começo de luta a gente sempre vai manter esses três essas três habilidades aqui com frequência pelo menos no tanque que é o que? o escudo o prece da recomposição e o renovar é até interessante você utilizar deixar para utilizar o renovar no tanque só se você ver que o efeito dele de prece da recomposição não ganhou um renovar nele e aí você não gasta você não desperdiça a mana mas de qualquer forma não tem problema se você errar nessa questão o importante é que você tenha em mente o seguinte palavra de poder escudo prece da recomposição e renovar são três habilidades que você precisa manter com frequência nos tanques porque elas são muito úteis e elas vão garantir que eles sejam curados aí periodicamente além das suas curas de impacto direto que eu ainda não citei e vou citar então das habilidades de cura sobre tempo são essas aí eu vou pular agora para as habilidades de controle de grupo antes de falar sobre curas diretas vamos lá quais habilidades de controle de grupo a gente tem a gente tem força rutilante que vai fazer com que os alvos ali por exemplo você usou essa habilidade em você próprio os inimigos ao seu redor vão ser repelidos e vão ter velocidade de redução de velocidade de movimento 70% quando você vai usar isso? quando um grupo de inimigos fugirem ali da ameaça do tanque para você ou para os DPS ou para outros curadores que você veja isso então você vai usar essa habilidade nesses alvos para você ajudá-los a fugirem até o tanque pegar o agro de volta ok outro controle de grupo que a gente tem grito psique quando que a gente vai utilizar a mesma situação do força rutilante porque ele vai fazer o que? ele vai desnortear um grupo de inimigos estejam ali causando dano a um alvo aliado seja você ou seja outra pessoa então para você se livrar desses inimigos você vai fazer dessa forma controlando controlando esse grupo deixando eles desnorteados mas o dano pode cancelar o efeito um outro uso para essa situação às vezes não é nem que um grupo de inimigos está atacando um alvo aliado mas se você precisar separar aquele grupinho você pode ir até lá usar o grito psíquico e deixar aqueles inimigos ali parados e você seguir o seu caminho se posicionando da melhor forma possível para você ok terceiro controle de grupo salto da fé salto da fé é para você puxar um aliado do seu grupo ou quando ele está morrendo parado num lugar ou se ele foi estonado e está morrendo ou se ele simplesmente está muito mal posicionado e vai atrapalhar o grupo morrendo então o que a gente vai fazer vai puxar ele para a gente para isso outro controle de grupo que a gente tem o agriloar morto-vivo ele vai impedir qualquer movimento ou ação do alvo desde que ele seja morto-vivo então é um controle de grupo que a gente tem é mas é restrito a essa forma de utilização só vale para morto-vivo por último eu vou falar aqui sobre o controle mental que você controla um alvo inimigo desde que ele tem até um nível a mais do que você você pode utilizar ele para separar ele do grupo para alguma mecânica específica mas ele não pode ser nem demoníaco nem morto-vivo e nem mecânico então também tem sua restrição esse controle de grupo aqui ok vamos agora para duas habilidades que são eu considero como mitigação de dano na verdade né mitigação de dano eu vou falar sobre autopreservação duas habilidades aqui de autopreservação quais são? uma prece desesperado recarga de 1 minuto e meio aumenta em 25% máximo de pontos de vida durante 10 segundos e você se cura dessa mesma quantidade imediatamente quando que eu vou usar essa habilidade? quando você estiver recebendo dano pesado eu não vou dizer nem dano pesado pesado se você está recebendo dano moderado para pesado já é uma boa você utilizar porque a recarga é longa 1 minuto e meio tem forma de reduzir a recarga? tem mas o interessante é que você também não espere muito para você utilizar a ponto de você correr risco de morrer então assim está recebendo dano constante está com menos de 70% dos pontos de vida eu já recomendaria você utilizar e você começar a usar um renovar correr escudo para você garantir que você não vai morrer então abaixo de 70% e o dano está sendo constante você está vendo que sua vida não para de descer é bom você utilizar isso já e fazer alguma coisa a segunda é o desvanecer ela serve para remover a ameaça e porventura pode estar em você então por exemplo um grupo de inimigos fugiu da ameaça do tanque e foi até você você pode utilizar o desvanecer para remover essa ameaça vai reduzir o alcance dos ataques do inimigo até você e você corre e aí você ajuda primeiro que você vira um alvo segundo e dá um tempinho para o tanque recuperar essa ameaça para manter esse grupo controlado então vai ser dessa forma agora vamos para as habilidades aqui de utilidade para a gente ajudar o grupo de outra forma a primeira habilidade de burst de cura ou burst de dano nós temos a infusão de poder ela é semelhante ao distorção temporal do mago mas é para alvo único e é feito um pouco reduzido incluindo a recarga reduzida quando que a gente vai utilizar vamos lá a gente pode utilizar em nós mesmos para ajudar em ganhando aceleração para curar numa situação problemática a gente pode utilizar em outro curador para o mesmo motivo principalmente se esse curador for o top cura você pode melhorar ainda mais a performance dele e a chance dele salvar o grupo já que ele está indo muito bem a gente pode usar dessa forma ou a gente pode utilizar aqui no top DPS principalmente numa mecânica que a gente está precisando causar muito dano a esse boss a gente pode utilizar ela no top DPS ele vai ganhar bastante aceleração durante 20 segundos e vai causar muito mais dano no boss a única restrição que eu acho que você deve usar relacionar a essa habilidade é se você viu que por exemplo já usaram distorção temporal por exemplo eu acho que vale a pena você esperar acabar esse efeito de distorção temporal em todo o grupo para depois você utilizar num alvo específico de acordo com a necessidade ali eu acho essa recomendação mais viável mas se você quiser entupir tudo junto tudo bem mas eu acho que funcionaria melhor dessa forma é uma ferramenta extra e tem um outro ponto aqui a recarga dela é de 2 minutos o que isso quer dizer? a gente não precisa guardar só para o final da luta a gente pode utilizar ela para vários momentos específicos então por exemplo desde o começo se você já quiser usar por exemplo em um DPS para ele já estourar mais de dano no burst inicial dele você pode fazer a cada 2 minutos você pode utilizar no top DPS você vendo ali na lista quem está melhor você pode usar no top DPS e você pode usar em vários momentos que a cura está sofrendo problemas o grupo está apoiando bastante a cada 2 minutos você tem esse bônus para você curar ou para algum outro curador que você julgue melhor curar então essa é uma habilidade para você ajudar o seu grupo dessa forma a segunda quando que a gente vai utilizar a símbolo da esperança como ela melhora diminui a recarga de habilidades defensivas maiores dos tanques e regenera também a mana do seu grupo ao longo de 4.6 segundos a gente vai deixar para usar essa habilidade essa sim já mais para momentos perigosos ou seja para aquela fase da luta que o dano está mais pesado em todo mundo por quê? porque aí o tanque com certeza de fato vai gastar as melhores habilidades de mitigação de dano dele e provavelmente o seu grupo já vai estar gastando bastante mana para curar então é mais interessante que a gente utilize o símbolo de esperança nesses momentos e não gaste antes a recarga é alta então ela serve mais para esses momentos momentos que o dano está mais pesado consistente já é mais para os finais de luta então guarda mais para esses momentos aí vamos agora para as habilidades de cura direta em primeiro lugar nós temos aqui o cura é mais interessante a princípio que a gente utilize ao invés de utilizar o cura celere a princípio a gente vai utilizar mais o cura dois motivos o custo de mana é bem menor o lançamento dela é um pouco longo é mas a cura é bem alta então vale mais a pena você utilizar e outra vocês viram que utilizando o cura eu fiz um proc aqui de torrente de luz a minha próxima cura celere é instantânea e gratuito ainda acumulou duas vezes usei de novo então vale mais a pena o que? você ficar focando em usar o cura para você curar o seu grupo seja o tanque ou algum DPS com mais frequência até pela possibilidade desse proc do torrente de luz que com frequência você vai utilizar então funciona melhor dessa forma deixa para você focar o cura celere se for uma necessidade em momentos que você precise de uma cura muito rápida e boa e isso significa desespero se você não está em um momento de desespero não utilize cura celere dessa forma porque é mais vantajoso você usar o cura normal então dessa forma que você vai utilizar essas duas curas diretas aqui que eu citei qual é a outra cura direta e individual que a gente tem? palavra sagrada serenidade palavra sagrada serenidade no meu caso aqui ela está curando nove mil de vida tem uma recarga curta de um minuto e a recarga ainda é reduzida no caso de lançar o cura ou cura celere então essa aqui qual que é o melhor momento para você utilizar o serenidade? quando o alvo perdeu bastante pontos de vida por quê? dá para você manter o alvo vivo gastando cura ou cura séria mas em momentos por exemplo que alguém do seu grupo tomou um pico de dano alto do nada dá para você encher bastante vida dele com a palavra sagrada serenidade só que assim aqui vem os pontos por exemplo eu não considero necessário você utilizar essa habilidade em alvos com menos com mais de 60% dos pontos de vida é um cálculo que eu faço você pode tirar como base a princípio para você acostumar com jogar com a classe especialização até você fazer um cálculo próprio eu digo isso porque sim ela vai curar bastante mas o importante é que você não causar sobre cura então por exemplo habilidade cura para caramba vale a pena você utilizar em alvos com 90 80 até 70% dos pontos de vida eu não recomendo eu acho melhor você guardar essa habilidade para situações em que o alvo está com os pontos de vida baixos relativamente baixos para você quando você precisar dela acabar com o que você tenha mas de qualquer forma se você errar por algum motivo ou estiver testando cada vez que você utiliza o seu cura ou cura celere você vai reduzir a recarga dela e graças a um talento também que a gente tem quando a recarga volta do nosso palavra sagrada serenidade vocês podem ver que ela diminui bastante aqui quanto mais a gente usa cura celere e assim que a recarga dela for concluída vocês vão ver que a gente vai provocar um estouro de luz e vai ter uma cura passiva ao nosso redor ficou esse círculo de cura isso quer dizer o que? que toda vez que as palavras sagradas forem recarregadas a gente vai ter essa cura passiva então recomendo você usar a palavra sagrada serenidade dessa forma não utilizar com alvos acima de 70% 60% 70% dos pontos de vida para você não causar um desperdício dessa habilidade depois se você precisar você não ter até mesmo para você curar algum outro alvo porque as vezes o seu alvo principal que é o tanque está com isso de vida e um DPS está ali morrendo o que é melhor você usar no DPS se ele está com a vida baixa e também não usarem alvos com vida alta para não causar sobrecura então você vai usar dessa forma bom então sendo assim já falei também sobre as habilidades de cura individual e direta o que está faltando as habilidades aqui de cura em área faltando as habilidades de cura em área vamos lá quais as habilidades de cura de área que a gente tem aqui a gente tem três habilidades de cura em área é o prece de cura círculo de cura e o nosso palavra sagrada santificar a princípio a melhor habilidade de cura em área que a gente vai ter aqui é o círculo de cura pelo seguinte o custo de mana dele é menor do que o das outras e tem uma recarga de 14 segundos que não é muito longa o palavra sagrada santificar tem um custo bem alto de mana e a recarga dele é um pouco longa é um minuto é igual a outra lá mas de qualquer forma também dá para reduzir a recarga dela certo dessas três habilidades aqui a que mais vai curar em área vai ser a palavra sagrada santificar que mais vai fornecer cura mas tem uma recarga mais longa a que tem a recarga curta com o menor custo de mana é o círculo de cura essa vai ser a nossa primeira opção quando a gente for curar em área sempre quer dizer a princípio na verdade vai ser assim a primeira opção primeiro eu vou usar o círculo de cura lembrando que você precisa selecionar um alvo e quem vai ser curado está ali próximo daquele alvo então por exemplo se tem um grupo separado do tanque ali você tem que mirar em alguém daquele grupinho separado ali para você curar ali naquela área ok o nosso segundo foco de cura vai depender do seguinte essas pessoas do nosso grupo estão levando muito dano estão levando dano pesado a gente precisa curar eles com uma quantidade muito alta a gente vai usar logo palavra sagrada santificar beleza a gente escolheu a área curou ali uma boa quantidade de vida daquelas pessoas o problema aqui agora vai ser o seguinte nesse caso se eles continuarem levando um grande dano uma grande quantidade de dano em área ali a gente vai usar o círculo de cura sempre que possível porque de qualquer forma a quantidade de mana dela é pequena e a recarga é curta mas quando que a gente vai usar o prece de cura eu diria pra vocês que é pra você utilizar em último caso por quê? você pode ficar ali fazendo isso aqui e curando e curando a recarga dela é pequena na verdade é o tempo de lançamento de 1.8 segundos só que o custo de mana dela é muito grande então assim dependendo da situação talvez não valha a pena você ficar usando ela direto assim talvez seja melhor você pra economizar mana você ficar esperando voltar a recarga do seu círculo de cura tentando fazer um pouco desse gerenciamento aí mas se mana não for um problema e esse grupo esteja apanhando muito com frequência pelo menos pra salvar ali você pode ficar usando o prece de cura sim mas eu usaria mais em terceiro lugar em primeira mão o círculo de cura se der pra você manter ali usando um ou duas preces de cura beleza se não tá dando pra salvar você usa a palavra sagrada santificar volta pro seu círculo de cura não tá dando de jeito nenhum esse lugar ali onde essas pessoas estão levando dano em área ainda tá com muita frequência um dano muito pesado e você precisa curar em área aí você vai ficar realmente tendo que ficar alternando entre prece de cura e círculo de cura né vai depender um pouco ali o quanto de mana você tem pra ver o que você vai fazer ou não de qualquer forma você pode utilizar essas habilidades dessa forma pra danos mais pesados o palavra sagrada santificar e danos moderados você fica entre círculo de cura ou o outro que é o prece de cura beleza sendo assim eu já expliquei controle de grupo ressuscitar mitigação de dano bônus de vigor habilidades pra você ajudar o seu grupo aí com redução de recarga aceleração agora faltou o seguinte duas habilidades que eu vou citar aqui um é o espírito guardião e o outro é o apoteose o apoteose é a nossa habilidade de burst de cura então quando que a gente vai utilizar mais quando o grupo estiver passando necessidade já que vai reduzir muito a recarga das habilidades aqui de palavra sagrada então a gente utilizou palavra sagrada serenidade quando a gente for usar o cura celery pra reduzir ela vai reduzir muito mais então a gente usou aqui ó segundo dentro desse efeito aqui dá pra gente utilizar três palavras sagradas serenidades até acabar dependendo da situação dá pra usar até mais então a gente vai utilizar o apoteose gente mas quando for aquelas situações como eu falei de final de luta em que o dano é consistente tá tendo de pico e picos de dano muito elevados ali que normalmente acontece nessas mecânicas no final das fases de luta né que você precisa salvar mais as pessoas ali e você economiza aqui a sua mana cada vez que você utiliza suas palavras sagradas o custo é zero então guarda pra esses momentos não desperdice se o grupo em si na fase que você tá enfrentando o dano não é pesado nem consistente e a última aqui é o espírito guardião que não necessariamente precisa ser pra esses momentos mas é bom você guardar é porque normalmente o que a gente imagina que nos finais de fase nos finais ali de uma mecânica de um momento ali da sua luta o tanque acaba passando por maiores necessidades aqui eu vou recomendar pra você dessa forma se você viu que o tanque tá passando necessidade tá com 30% dos pontos aqui só uma estimativa 30% dos pontos de vida caindo ainda por cima você vai usar o espírito guardião pra quê? pra você aumentar sua cura nele e pra entre aspas garantir que ele não morra se o pico de dano nele não for extremamente alto ao invés dele morrer quem vai morrer vai ser o anjo o espírito guardião e ele vai receber uma cura de 40% do máximo de pontos de vida e além disso você vai estar curando ele junto com o seu grupo e vai evitar que ele morra entendeu? o efeito aqui só por mostrar é isso você usa o espírito guardião você fica com essas asas douradas aqui então ao invés de morrer você ao invés de morrer o tanque ele não vai a princípio ele vai ser curado em 40% dos máximos de pontos de vida isso caso ele for isso caso ele fosse receber um ataque fatal né? então você vai utilizar dessa forma tanto o apoteose como eu expliquei né? mais pras fases de perigo final assim de raid de boss fases assim que o dano tá sendo pesado e consistente se no começo já estiver assim tudo bem você usa mas não é indicado né? de qualquer forma a recarga dela não é longa é de 2 minutos então você pode utilizar ela com um pouco mais de tranquilidade não tá no final da luta mas você viu que tá dando consistente dando pesado risco de vida usa e se acaba nas palavras sagradas aí pra você curar você pode utilizar também a sua palavra sagrada em área que é o santificar né? eu citei a serenidade mais pra questão de alvo único direto por exemplo você tá focando no tanque o resto do grupo está bem dá pra manter dá pra segurar o dano foca no tanque se você vê que ele tá passando maior necessidade se o tanque não tá passando maior necessidade você vai usar o apoteose e usar o santificar pra curar em grupo vai funcionar dessa forma e o espírito guardião é quando você vê ali que o tanque tá passando necessidade a vida dele tá caindo bastante e ele pode morrer então já expliquei deixa eu ver se faltou alguma habilidade algum cenário pra você usar as habilidades controle de grupo já foi autopreservação então é isso tendo em vista aqui que eu expliquei tudo eu espero ter sido bem didático espero ter explicado direito como você utilizar as suas habilidades em cada tipo de situação se ficou alguma dúvida vocês podem deixar nos comentários ou se você preferir um contato direto através do instagram que é o arroba aranhaverso pode mandar um direct lá que eu ajudo também mas eu espero ter ajudado aqui espero ter sido claro e obrigado por todos que ficaram até aqui e meus amigos se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso então se inscreve no canal eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa muito obrigado pela sua atenção valeu e fui